Eu estou aqui no bairro do Coroadinho, na sede do projeto Comida na Mesa. Todos os domingos a igreja se reúne, traz as crianças da comunidade, principalmente aquelas que dependem de alimentação, cujos pais têm uma dificuldade financeira de comprar o alimento e aí elas vêm para cá e são alimentadas todos os domingos através do projeto Comida na Mesa. É um projeto pioneiro que atende cerca de 100 crianças e nós vamos conversar com o pastor Estevão Campos, pastor que aqui está, que vai falar e explicar para a gente o que é o projeto Comida na Mesa. Eu sou o pastor Estevão, pastor auxiliar da Assembleia de Jesus em São Luís, coordeno os trabalhos de pastoras da área 4 e temos lançado já há precisamente um mês o projeto Comida na Mesa. É um projeto social que visa, nós atendemos as crianças que vivem em situação social muito difícil, né? Os pais às vezes não têm condição de dar aquela assistência social e a igreja, ela entra na ajuda cultural, educacional e também nós todos os domingos nós realizamos esse projeto e estamos ofertando a eles uma refeição, uma refeição balanceada e nós estamos proporcionando todo domingo para essas crianças que os pais não têm condição de dar, vamos dizer, uma assistência adequada e devida a essas crianças. É bem verdade que nós não podemos atender todas as crianças, mas na medida do possível nós estamos tentando como igreja, como cidadão, aqui nesse polo coroadinho, não um polo de muita carência, fazer a nossa parte como igreja e também como cidadão. Nós temos a parceria já adquirida das sedes do governo do Estado. Esse projeto, para que ele continue, nós precisamos de parceria, nós precisamos de ajuda. Se você se sensibilizou e tem vontade de ajudar as pessoas carentes, se envolver em projeto social, você pode nos ajudar através do nosso contato do 98871-0410. É o nosso telefone, 98871-0410. Eu sou Geralda, sou coordenadora do projeto Comida na Mesa. É importante que essas crianças se sintam queridas, amadas, especiais, que elas sabem que são importantes. E nós fazemos esse trabalho como voluntários, somos servos de Deus, todos congregamos aqui na igreja, na área 4, em Poloadinho, embora eu resida lá em São José de Viva Mar, mas isso não me impede de estar aqui aos domingos pela manhã com as crianças, porque a gente tem toda a lida do dia a dia, mas fechando na semana, quando a gente vê aqueles olhinhos assim ansiosos, querendo saber o que a gente tem para eles, isso é gratificante. E nós estamos aqui, não também para dar só o pão, o alimento material, mas também o espiritual. cuidar um pouquinho dessas crianças tão carentes, que muitos deles não têm pais, que moram com tios. Juramente será estendido a todas as congregações aqui do Poloadinho, na Vila Conceição e Vila Belém. Inclusive já temos crianças que estão participando, que são de lá. Com certeza vai ser um sucesso, nós cremos assim. A Vila Conceição e Vila Belém